Uma introdução A curadoria está vinculada a um planejamento estratégico ao desempenho e um papel fundamental nas instituições responsáveis pela gestão de coleções culturais, históricas e evidenciais. Esse processo envolve pesquisa, avaliação e preservação dos valores, com o propósito de torná-los acessíveis ao público por meio de exposições. No centro dessa prática, é imperativo compreender as raízes da instituição e discernir quais aspectos têm impacto significativo e merecem uma cuidadosa preservação preservar esses aspectos. Relevantes é desafiador e requer uma constante adaptação das práticas de curadoria. Isso não se restringe apenas a representar a memória, mas também a harmonizar esses valores. Valores com a realidade em constante evolução e com a cultura contemporânea, incluindo a representação adequada dos grupos minoritários. Essa abordagem holística e multifacetada visa aprimorar a experiência do público, promovendo a inclusão e o reconhecimento das nuances da identidade cultural. A curadoria, quando realizada com rigor e sensibilidade, mantém um vínculo valioso com as raízes culturais e desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade inclusiva que valoriza e celebra sua herança diversificada. Além disso, as memórias coletivas e individuais desempenham um papel significativo nesse processo, servindo como espelho para grupos identificarem suas próprias narrativas, inspirando as gerações futuras. Portanto, a curadoria, quando conduzida adequadamente, transcende a mera conservação e se torna uma poderosa ferramenta na construção e na compreensão da identidade cultural. Este artigo concentra-se na investigação e análise dos procedimentos de curadoria e em suas possíveis aplicações nos acervos arquivísticos, abordando suas origens históricas e sua concepção. O objetivo é aprofundar a compreensão desses processos fundamentais. Esta pesquisa se justifica devido à escassez de estudos na área da arquivologia em relação à curadoria documental que possam servir de estímulo para novas pesquisas. A primeira seção deste artigo apresenta o conceito de curadoria historicamente, remontando às origens da palavra curador, na cultura romana e seu significado e evolução. Ao longo dos séculos, define os termos curadoria e curador, descrevendo o papel de ambos no contexto institucional de preservação do patrimônio cultural e na difusão do conhecimento. Também traz uma análise comparativa entre curadoria e arquivologia, duas práticas profissionais com objetivos semelhantes de organização e acesso aos acervos, porém com abordagens distintas, a curadoria de forma mais criativa e a arquivologia pautada por padrões técnicos. A segunda seção detalha os procedimentos da curadoria arquivísticas voltadas à preservação da memória, desde a seleção criteriosa dos documentos considerados relevantes até a sua disponibilização ao público por meio de catálogos e exposições. Destaca a importância da organização metódica dos acervos para facilitar pesquisas futuras e garantir a integridade dos registros históricos ao longo do tempo. Por fim, a terceira seção traz considerações sobre o valor social desempenhado pela curadoria na mediação entre o patrimônio cultural e a sociedade, reflete sobre seu papel na construção de pontes entre gerações por meio da memória preservada nos acervos, ao mesmo tempo em que precisa se adaptar aos desafios das novas tecnologias digitais para assegurar o acesso contínuo ao conhecimento do passado. 2. Referencial teórico 2.1 Origem da palavra curador Inicialmente de acordo com Castro 2017, o termo curador tinha uma confiabilidade em proteger a integridade de indivíduos vulneráveis e locais, que necessitam de averiguações especializadas. 3. De curador com origem no latino curator, arcaico e poético coerator, pense-se no italiano cura, identificam-se duas acepções fundamentais. A mais antiga, proveniente da cultura romana, designa aquele que está incumbido de tomar conta, cuidar, curar e, ou preservar alguma coisa a exemplo grátia. Um curator aviari trata de aves, este sentido estende-se à superintendência ou gestão de alguma coisa, nomeadamente de uma coisa pública. Os aquedutos são da competência de um curator aquarum nesta. Noção de cuidado com contornos jurídicos, também se inclui a do homem de confiança, a quem é entregue a guarda, tutoria e defesa dos interesses daqueles que estão impossibilitados de o fazer, como sejam os ausentes, os órfãos menores ou os doentes mentais. Significação da palavra é medieval e clerical e diz respeito ao pastoreio espiritual das almas, as quais, tal como o corpo, podem sofrer de enfermidades e inspirar cuidados. Em ambos os casos, aquilo que o curador faz visa objetos e é nesses objetos, e não na figura do curador, que deve incidir a tônica quando se fala desse trabalho. Uma palavra com a mesma raiz que curador, é a curioso, e sempre que são utilizadas como nomes predicativos de um sujeito, constata-se que é dada importância o reconhecido interesse aos objetos, ou às pessoas, dos quais se ocupam. Castro, 2017, p. 14. Compreender as origens das palavras é verdadeiramente essencial para utilizá-las de maneira apropriada e transparente em uma explicação, como o autor destaca no texto. Ao conhecer a etimologia de um termo, especialmente suas raízes latinas, a pessoa pode enxergar com mais clareza os diversos significados da palavra ao longo do tempo, bem como os contextos nos quais a palavra foi empregada. Dessa forma, ao estabelecer associações com a própria evolução histórica dos vocábulos, a pessoa consegue adquirir um conhecimento mais aprofundado do termo curador. 2.2 CONCEITO E DEFINIÇÃO SOBRE CURADORIA Conforme Bruno, 2008, a curadoria teve origem a partir da análise de coisas da natureza e da cultura. Isso aconteceu porque era importante cuidar dessas coisas e garantir que elas continuassem sendo fontes de informação. Também foi necessário criar regras para organizar e proteger esses objetos. A autora destaca que as ações de coletar, estudar, organizar e preservar levaram à necessidade de especialização e abordagens detalhadas, focando na curadoria como parte de um campo de conhecimento. É possível constatar que o conceito de curadoria surgiu influenciado pela importância da análise das evidências materiais da natureza e da cultura, mas também pela necessidade de tratá-las no que corresponde à manutenção de sua materialidade, à sua potencialidade enquanto suportes de informação e à exigência de estabelecer critérios de organização e salvaguarda. Em suas raízes mais profundas articulam-se as intenções e os procedimentos de coleta, estudo, organização e preservação, e tem origem às necessidades de especializações, de abordagens pormenorizadas e do tratamento curatorial direcionado a partir de um campo de conhecimento. Bruno, 2008 p. 17 Assim, nas últimas décadas, a definição de curadoria tem sido permeada pelas noções de domínio sobre o conhecimento de um tema referendado por coleções e acervos que por sua vez permite a lucidez, do exercício do olhar, capaz de selecionar, compor, articular e elaborar discursos expositivos, possibilitando a reversibilidade pública daquilo que foi visto e percebido, mas considerando que as ações de coleta, conservação e documentação já foram realizadas. Para alguns, a implementação de atividades curatoriais depende especialmente de uma cadeia operatória de procedimentos técnicos e científicos, e o domínio sobre o conhecimento que subsidia o olhar acima referido, é na verdade a síntese de um trabalho coletivo, interdisciplinar e multiprofissional. Para outros, o emprego da definição de curadoria só tem sentido se for circunscrito a uma atividade que reflita um olhar autoral, isolado e sem influências conjunturais que prejudiquem a exposição de acervos e coleções, conforme os critérios estabelecidos em função do domínio sobre o tema, Bruno, 2008 p. 20 Com base na análise breve mencionada acima, o conceito de curadoria agora é melhor compreendido em relação aos métodos envolvidos nessa atividade. Tanto a curadoria quanto a arquivologia compartilham semelhanças, porém, apresentam diferenças fundamentais em suas abordagens e aplicações. Ambas as áreas demandam um sólido conhecimento do tema em questão e habilidade para selecionar e organizar objetos ou documentos, visando narrar histórias ou transmitir mensagens. Por exemplo, um curador de museu seleciona obras de arte para exposição, enquanto um arquivista organiza documentos históricos em um arquivo. Ambas as atividades compartilham a necessidade de um entendimento profundo dos materiais envolvidos. No entanto, as distinções entre curadoria e arquivologia são significativas. A curadoria frequentemente adota uma abordagem mais criativa, permitindo que os curadores interpretem e apresentem objetos culturais de acordo com seu discernimento. Eles têm liberdade para criar narrativas e exposições que envolvem o público de maneira única. Por outro lado, a arquivologia é predominantemente uma atividade técnica. Os arquivistas seguem diretrizes e procedimentos rigorosos para garantir a preservação e a acessibilidade a longo prazo dos documentos. Eles se comprometem com a autenticidade e integridade dos registros, exigindo uma estrita adesão a padrões estabelecidos. Embora a curadoria e a arquivologia compartilhem alguns princípios básicos, as abordagens e os objetivos finais de cada disciplina são notavelmente diferentes, com a curadoria enfatizando a criatividade e a expressão, enquanto a arquivologia se concentra na precisão e na conservação. 2.3 A preservação de documentos na perspectiva da curadoria no curso de arte O estudo de Lúcio 2012 destaca o papel crucial desempenhado pelo curador na preservação e documentação de acervos e coleções, especialmente nos cursos de arte que incluem a disciplina de curadoria. A autora enfatiza que uma das principais responsabilidades do curador é a preservação, documentação, estudo e divulgação de acervos e coleções artísticas. Assim, a importância atribuída à documentação está intimamente ligada à compreensão do papel do curador na proteção do patrimônio artístico por meio do registro sistemático e arquivamento dos acervos. A prática curatorial desempenha um papel essencial na eficiente catalogação e na proteção da memória das obras e coleções, o que é de extrema relevância para os cursos de arte. 2.4 Breve Cronologia da Curadoria no Brasil De acordo com o estudo de Obris, 2010, a história da curadoria no Brasil abrange vários períodos históricos, refletindo o desenvolvimento e a evolução dessa prática ao longo das décadas. Inicialmente na década de 1950, a organização de exposições e mostras de arte estava predominantemente nas mãos de artistas e críticos de arte, sem a presença de profissionais de curadoria. No entanto, na década de 1960, surgiu uma figura significativa, Walter Zanini, que é considerado um dos pioneiros da curadoria profissional no Brasil. Zanini desempenhou um papel crucial como diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MEC USP, e organizou várias exposições de arte contemporânea, promovendo o diálogo entre artistas nacionais e internacionais. A década de 1970 marcou a expansão da curadoria no país, com o surgimento de outros profissionais dedicados a essa área. A curadoria passou a ser reconhecida como uma atividade específica no campo artístico, com a responsabilidade de selecionar, organizar e apresentar obras de arte em exposições. Nos anos 1980 e 1990, o Brasil viu o crescimento do número de instituições culturais, como museus, galerias e centros culturais, o que aumentou a demanda por curadores. Além disso, a curadoria independente ganhou força, com curadores atuando de forma autônoma, organizando exposições em espaços não convencionais e promovendo diálogos entre diferentes linguagens artísticas. No início dos anos 2000, a curadoria se consolidou como uma prática profissional no Brasil, com a criação de cursos e programas de formação em curadoria em universidades e instituições de ensino. Isso impulsionou o maior intercâmbio internacional de curadores brasileiros que começaram a participar de bienais, exposições e eventos artísticos ao redor do mundo. Além disso, a curadoria se expandiu para diferentes áreas, como arte contemporânea, arte urbana, curadoria digital, entre outras. Atualmente a curadoria no Brasil continua a se desenvolver e diversificar, acompanhando as transformações do campo artístico e cultural. Os curadores brasileiros têm ganhado o reconhecimento internacional, participando de importantes eventos artísticos e contribuindo para o diálogo global no cenário da arte contemporânea. 2.5 Ascensão da curadoria digital na arquivologia Novos desafios para gestão e preservação de acervos digitais Curadoria digital é uma vertente em ascensão na arquivologia. Com a rápida disseminação de documentos digitais em diversos formatos e plataformas, os arquivistas vêm desempenhando um papel cada vez mais relevante no gerenciamento desse tipo de acervo. Cabe ao profissional da área assegurar autenticidade, integridade, usabilidade e preservação a longo prazo desses registros digitais, considerando aspectos técnicos e legais. A curadoria digital envolve seleção, organização e descrição de recursos digitais, bem como implementação de estratégias para assegurar seu acesso no tempo, atendendo aos princípios arquivísticos mesmo em meio ambiente tecnológico. O profissional arquivista deve interagir efetivamente às demais disciplinas que lidam com o tratamento da informação de âmbito digital, zelar pela documentação arquivística neste contexto da mesma forma que zela da documentação física, atentando-se para a preservação a longo prazo e acessibilidade contínua, construindo uma área específica de preservação digital de cunho interdisciplinar com o intuito de interagir com as novas questões, instituir uma política de preservação digital, atrelar a gestão de documentos à preservação digital, dentro do contexto da política arquivística da instituição. O papel do arquivista na curadoria digital é o de um agente que deve construir pontes que atravessam disciplinas, funções de curadoria, níveis de hierarquia organizacional, linhas de trabalho, gerência, administração, em volta do ciclo de vida do objeto digital para assegurar a preservação em longo prazo do patrimônio cultural, científico e governamental. Araújo, 2017, P56. Os estudos no campo da arquivística digital estão explorando caminhos promissores e pioneiros. A introdução do arquivista desempenha um papel essencial na curadoria digital. Atuando como elo crucial entre diversas disciplinas, funções curatoriais e níveis hierárquicos organizacionais, incluindo equipe de trabalho, gerenciamento e administração, a missão do arquivista é garantir a preservação a longo prazo do patrimônio cultural, científico e governamental, assegurando a autenticidade, integridade e acesso contínuo às informações arquivadas digitalmente para as gerações atuais e futuras. 3 Procedimentos de Curadoria Arquivística para a Preservação da Memória A curadoria arquivística desempenha um papel crucial na fortificação do suporte documental, tanto em ferramentas de preservação quanto em repositórios digitais confiáveis. Essa prática é de suma importância para a preservação da memória e envolve procedimentos essenciais, desde a seleção cuidadosa de documentos até a sua posterior disponibilização ao público. No início a escolha dos documentos é baseada em critérios rigorosos, como sua relevância histórica, autenticidade e integridade, estabelecendo, assim, uma base sólida para a construção de coleções que narram a história de maneira completa e confiável. O segundo passo envolve a organização meticulosa dos documentos selecionados, na qual arquivistas classificam e ordenam os registros de acordo com critérios como cronologia, tipologia, autoria ou assunto. Essa organização não apenas facilita o acesso e a compreensão dos documentos, mas também se revela crucial para a preservação a longo prazo da memória. Por fim, a terceira etapa é a disponibilização dos documentos, tornando-os acessíveis. Ao público por meio de catálogos, bases de dados, exposições e publicações, essa disponibilidade garante que os documentos sejam preservados e utilizados para pesquisa, educação e divulgação da memória. Além dos procedimentos principais, a curadoria arquivística tenha sido uma grande forma de transformação e de forma de formar a sua vida. A curadoria arquivística é uma abordagem moderna que permite criar cópias digitais dos registros originais, tornando-os acessíveis a um público mais amplo e contribuindo para a preservação a longo prazo. Além disso, a criação de exposições é uma maneira eficaz de divulgar a memória, permitindo que o público veja os documentos originais e explore a história e cultura de uma determinada região ou época. A curadoria arquivística desempenha uma atividade vital na preservação da memória, abrangendo desde a seleção e organização até a disponibilização de documentos. Arquivistas desempenham um papel fundamental na construção de um legado histórico acessível e duradouro, garantindo que o passado continue a ser uma rica fonte de conhecimento e compreensão para as gerações futuras. 4 Considerações finais A curadoria exerce uma função fundamental na preservação e na difusão da memória e do patrimônio cultural. Seus procedimentos abrangem uma complexa sequência de ações, desde a seleção, organização e conservação de acervos até a pesquisa, documentação e comunicação com o público por meio de exposições. Este artigo procurou analisar os fundamentos históricos e conceituais da curadoria, com enfoque na curadoria arquivística. Foi possível observar que a curadoria e a arquivologia compartilham princípios essenciais, como a precisão, a integridade e o compromisso com a preservação da memória coletiva. No entanto, apresentam diferenças significativas em suas abordagens. Enquanto a curadoria possui uma abordagem mais autoral e criativa, a arquivologia segue padrões técnicos rigorosos. Apesar dessas distinções, ambas as áreas desempenham um papel social fundamental. Ao organizar, contextualizar e tornar documentos e artefatos culturais acessíveis, curadores, arquivistas constroem pontes entre o passado e o presente, permitindo que diferentes públicos interajam criticamente com suas histórias e identidades. Diante dos desafios apresentados pela ascensão dos meios digitais, essas áreas precisam se adaptar, procurando soluções inovadoras para garantir a preservação e o acesso contínuo às informações. Novas especializações como a curadoria digital, emergem para lidar com as demandas específicas do ambiente virtual. Portanto, este estudo destaca o valor social da curadoria arquivística. Sua expertise é fundamental para assegurar a proteção e a compreensão de nosso patrimônio documental, fortalecendo, assim, nossas referências de memória coletiva. Investir nessa área significa investir em mecanismos de preservação de nossa história e de nossa humanidade compartilhada.